De inimigos que vão ao chão Jason, Ranger, Vermelho, Scarlet Vou fazer meu dever, proteja a humanidade Entre todos eu que fui escolhido Pra guiá-los frente ao perigo Só que você não entende, sei que na gente não quer confiar Mas diferente dessa sua equipe, saiba que a minha não irá falhar Eu tô uma frente na batalha, sem sentir o pico de medo E escolha, coitada, serei o Ranger Vermelho